Olá, pessoal! Eu sou o Anderson, professor de Geografia da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Esse é o nosso segundo vídeo, ou seja, nossa segunda videoaula. A aula aqui é destinada para o oitavo e o nono ano do ensino fundamental e também para a educação de jovens e adultos. Nós estaremos utilizando o material didático número 2, que houve um equívoco, não é um. É o material didático número 2, nas páginas 15 e 16. Na aula anterior, nós estudamos sobre a identidade e a formação do povo brasileiro, através da escuta de uma música, e também conversamos um pouquinho sobre as zonas climáticas. Na aula de hoje, nós vamos voltar a falar das zonas climáticas e também vamos procurar compreender o que são paralelos e meridianos e também a localização do Brasil no continente americano. Primeiro, vamos fazer uma correção da atividade da aula passada. A questão número 1, você deve simplesmente ouvir a música País Tropical, do Jorge Benjor, e observar as imagens que estão nesse clipe no YouTube. Aqui tem o link dele, se você não tiver acesso, não conseguir clicar através da utilização do material em PDF, você pode pedir para que o seu professor de geografia te encaminhe o link para que você possa assistir especificamente este vídeo. Após você visualizar esse vídeo, esse clipe, você vai responder as demais questões. A questão 2, em sua opinião, o que é ser brasileiro? Aqui trata-se de uma resposta pessoal, você pode colocar o que você pensa sobre o que é ser brasileiro. O que significa ser brasileiro? O que é o povo brasileiro? Quais são as características que você acha que tem o povo brasileiro? São essas questões que você deve procurar responder aí na questão 2. Na questão 3, a música e as imagens representam a cultura, a natureza e o povo brasileiro? Então, após visualizar esse vídeo, vocês vão prestar atenção nas imagens que estão presentes nele, e vocês vão prestar atenção também na letra. E aí vocês vão simplesmente dizer se vocês acham que a música e as imagens ali, elas representam aspectos do Brasil, algumas características do povo brasileiro, da cultura ou da natureza? Aí você vai responder se sim ou que não, e aí você vai explicar o porquê. Pergunta 4. Você acha que a música e as imagens deixaram de representar algum aspecto da nossa cultura ou da nossa natureza? Quais? Ou seja, vocês acham que esse vídeo, esse clipe, ele deu conta de expressar tudo 100% o que é o povo brasileiro, o que é a natureza do Brasil? Aí você vai responder se sim ou que não, né? Se você achar que deixou de representar algum aspecto, aí você vai responder qual? Eu penso que não deu conta de representar todos os aspectos da cultura e da natureza do nosso país, embora tenha representado boa parte dos que são mais conhecidos, como por exemplo, a gente pode falar que não representou às vezes a forma do povo brasileiro que mora no sul, se vestir, a gente pode pensar que nem todos os pratos da culinária, né? Nem todos os hábitos alimentares do povo brasileiro foi expresso nas imagens ou na música em questão, tá? Questão 5. Em sua opinião, o Brasil possui uma única cultura? Justifique a sua resposta. De um modo geral, espera-se que o aluno responda nessa questão que o Brasil não possui uma cultura, mas sim uma convivência aí de muitas culturas. Então, multicultural, muitas culturas, né? Porque nós podemos pensar que o povo brasileiro que vive no Nordeste, eles têm determinados hábitos, ouvem determinadas músicas, que às vezes são diferentes do povo que mora no Norte ou do povo que mora no Sul. Então, os hábitos, as músicas, a forma de se comunicar, né? Tudo isso vai alterando conforme se altera também a posição geográfica, né? Então, na aula de hoje, pessoal, iniciando aí oficialmente o tema da aula de hoje, brevemente vamos falar sobre o sistema de localização. Qual o objetivo do sistema de localização? Eles objetivam o quê? Mostrar a localização de um determinado ponto na superfície terrestre. Então, em qualquer lugar que a gente estiver do planeta Terra, a gente vai ter o que a gente chama de uma coordenada geográfica, né? Que é aí, entre aspas, um cruzamento de um meridiano com um paralelo. Vai dizer em que graus aí, em que intersecção de um meridiano com um paralelo que a gente se encontra no planeta. E nós vamos ver isso mais detalhadamente em próximas aulas, tá? Então, o mapa, não sei se vocês já observaram, mas eu trouxe um aqui para que vocês observem. Já olharam que os mapas, normalmente, eles têm linhas verticais e horizontais? Observem só. Olha só, uma sequência aqui de linhas paralelas horizontais, né? E nós temos aqui linhas também nas verticais. Vocês já se perguntaram o porquê? As linhas, essas linhas, elas são imaginárias, então elas não existem na realidade. Foram criadas pelo homem, foram traçadas, então, para facilitar a localização. As verticais, elas vêm desde o Polo Norte até o Polo Sul. E as horizontais, elas dão uma volta completa ao redor da Terra no sentido Leste-Oeste. Essas linhas, elas recebem os nomes de paralelos ou meridianos. Agora, nós vamos olhar para os paralelos. Os paralelos, eles dão uma volta completa em torno da Terra, a gente acabou de dizer. O principal paralelo, ele é chamado de linha do Equador. Essa linha aqui na cor vermelha que vocês estão observando. Essa linha imaginária, ela divide o planeta na metade. Metade acima e metade abaixo. A parte de cima, ela fica, então, ao Norte. E ela é chamada de Hemisfério Norte. Então, tudo que está acima da linha do Equador, todos os países, todas as localizações acima da linha do Equador, estão situadas no que a gente chama de Hemisfério Norte ou Setentrional. Abaixo da linha do Equador, Hemisfério Sul ou Meridional. E qual a função aí dos paralelos? A principal função é determinar a localização. E eles também são úteis para compreender as zonas térmicas, como nós vimos na aula passada e nós vamos voltar a falar sobre as zonas térmicas na aula de hoje. Então, nós verificamos os paralelos. Nós temos paralelos que são, por exemplo, acima da linha do Equador, nós temos aqui o Trópico de Câncer, o Círculo Polar Ártico. E abaixo da linha do Equador, nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Ártico. São os principais. Existem outros também. Continuando. Os meridianos, eles são perpendiculares aos paralelos, ou seja, eles cruzam os paralelos. Também do Polo Norte, eles são, na verdade, do Polo Norte ao Polo Sul, então eles vão dar uma volta completa no globo. O meridiano de referência, o principal é o meridiano de Greenwich, como vocês podem observar aqui, é este. Ele está na indicação de zero graus. Ele divide o mundo também em dois hemisférios. Se os paralelos dividem em hemisfério norte e hemisfério sul, os meridianos, eles dividem o mundo em hemisfério leste e hemisfério oeste, ou hemisfério oriental e ocidental. A função principal é a localização e também o meridiano de Greenwich, ele tem como base aí, a parte dele também, os fusos horários, né? A determinação dos fusos horários do nosso planeta. Agora sobre as zonas, vamos falar sobre as zonas térmicas ou zonas climáticas, tá? Aqui vocês observam o mapa do mundo e, ou mapa mundo, né? Nós temos aqui a legenda que vocês já aprenderam, né? A olhar para o mapa e olhar para a legenda para compreender esse mapa. Nós temos aqui a indicação na cor rosa, a zona polar, que ela está abaixo do círculo polar ártico e acima do círculo polar antártico. A zona temperada, ela está entre o trópico de câncer e o círculo polar ártico e entre o trópico de capricórnio e o círculo polar antártico. Isso nós vimos na última aula, tá? E nós temos a zona intertropical, que ela está entre os trópicos de câncer e de capricórnio, é a zona em que há uma incidência maior de raios solares. Quanto mais se aproxima do polo norte ou do polo sul, vai diminuindo a incidência dos raios solares, conforme já foi explicado na aula anterior. Se você precisar relembrar ou querer ter um pouco mais de detalhes, você pode acessar a aula número 1 do material didático 1. Agora nós vamos falar da localização do nosso país, do Brasil, para que a gente possa compreender onde o Brasil está situado. Eu acho importante a gente ver essa divisão do continente americano. Então, tudo isso aqui que a gente vê, esse mapa é da América. E a América é subdividida em três partes, em três subcontinentes. De acordo com a legenda, que vocês já estão acostumados a fazer essa análise do mapa por meio da legenda, a gente observa aqui o quadrado vermelho, o que está escrito, América do Norte. A gente olha para o mapa, então essa região na cor vermelha é a região chamada de América do Norte. Ela é composta por três países, que é o Canadá, os Estados Unidos e o México. Nós temos aqui na cor amarela a América Central e na cor laranja a América do Sul. Aqui a gente consegue observar o mapa do Brasil, olhem só. Então, o Brasil está localizado no continente americano, na América, mais precisamente na América do Sul. Nessa imagem a gente observa um mapa mais aproximado da América do Sul. Aqui está o Brasil. Nesse mapa a gente consegue ver o nome de todos os países e as capitais desses países também. Então, nós temos aqui Brasil, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. A gente consegue ver quais são os oceanos e mares que banham o continente da América do Sul. A gente vê aqui o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico e o Mar do Caribe aqui nessa porção da Venezuela e da Colômbia. Certo? Então, vocês podem observar aqui quais são os países, por exemplo, que fazem fronteira com o Brasil. Quais são os países que estão aqui, vamos dizer, juntos, colados aí no Brasil. Vamos pensar, por exemplo, aqui no Chile. O Chile, uma pessoa que esteja no Chile, ela consegue chegar diretamente ao Brasil sem passar por outro país ou sem sobrevoar o espaço aéreo de outro país? Não, não consegue. Então, a gente observa aqui que o Chile, ele não faz fronteira com o Brasil. Além do Chile, tem um outro país aqui na América do Sul que também não faz fronteira com o Brasil. Vamos pensar as atividades propostas. Na atividade 1, vamos fazer a leitura juntos. O território brasileiro, ele pode ser localizado com base na divisão do mundo em hemisférios. A gente acabou de ver isso. Considerando que o globo terrestre, no globo terrestre, o meridiano de Greenwich define leste e o oeste e a linha do Equador define o norte e o sul, ou seja, hemisfério norte, hemisfério sul, hemisfério leste, hemisfério oeste, observe a localização do Brasil. Aqui o Brasil, na cor verde mais escura, certo? E aí vocês vão dizer, com base na observação do mapa, em qual continente, em quais hemisférios o Brasil está localizado. Você já tem os mapas anteriores, das aulas anteriores, você mesmo realizou a pintura desse mapa, indicando os continentes, você vai olhar aqui no Brasil e vai dizer em qual continente que o Brasil está. Aqui nesse mapa também é possível observar aqui o nome do continente em que o Brasil está situado. Em quais hemisférios? Ou seja, se o Brasil estiver acima da linha do Equador, você vai dizer que ele está no hemisfério norte. Se ele estiver abaixo, você vai dizer que ele está no hemisfério sul. Se porventura ele tiver parte do território em um hemisfério e parte no outro, você pode escrever que, por exemplo, a maior parte do território está em determinado hemisfério, e uma pequena parte em outro. E a mesma questão você vai fazer aí, o mesmo raciocínio, com o hemisfério leste e oeste. Aqui nós temos o meridiano de Greenwich, se estiver à esquerda, hemisfério oeste, se estiver à direita, hemisfério leste, ou oriental ou ocidental. 2. Observe a localização do Brasil nas zonas térmicas ou climáticas no mapa abaixo e com a orientação do seu professor, reforça a pintura das legendas de acordo com cada zona climática. Então vocês vão fazer aqui a pintura, reforçar, se necessário, indicando de acordo com a legenda as áreas climáticas. E vão responder, o Brasil é apenas um país tropical? Justifique a sua resposta. Bom, aqui a zona intertropical, essa zona aqui na cor laranja, a gente tem essa linha branca aqui indicando a fronteira do Brasil com os outros países da América do Sul. E aqui nós temos o Trópico de Capricórnio. Será que ele corta o Brasil? Tem alguma parte do Brasil que está abaixo do Trópico de Capricórnio? Todo o território brasileiro, ele está aqui na zona intertropical ou tem parte do território brasileiro que está na zona temperada, por exemplo? Então é isso que você vai responder se o Brasil é apenas um país tropical. Ou se ele tem parte do seu território, talvez, aí em outra zona. Continuando, agora você vai observar a localização do Brasil no continente americano e você vai dizer quais são os países que não fazem fronteira com o Brasil. Se, por exemplo, alguém que está aqui no Uruguai e queira vir diretamente para o Brasil, é só atravessar a fronteira. Existem dois países aqui na América do Sul em que isso não é possível, que para sair desse país, para chegar ao Brasil, tem que se atravessar ou o espaço terrestre ou o espaço aéreo de outro país. Então você vai responder aí quais são esses dois países. Pessoal, nossa aula termina por aqui. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida vocês podem direcionar para o professor de geografia da turma de vocês lá no grupo do WhatsApp. É isso e até a nossa próxima aula.